O Lunar de Cepé Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem Mandaram por serra acima espantar os corações Que os reis vizinhos queriam acabar com as missões Entre espadas e mosquetes, entre lanças e canhões Cheiravam as brancas flores sobre os verdes laranjais Trabalhava-se na folha que vem dos altos herbais Comia-se das lavouras da mandioca e milharais Ninguém a vida roubava do semelhante cristão Nem a pobreza existia que chorasse pelo pão Jesus Cristo era contente e dava sua benção Porque vinha aquele mal se o pecado não havia O tributo se pagava se o vice-rei o pedia E até sangue se mandava na gente moça que ia Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinha dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem Os padres da encomenda faziam sua missão Batizando as criancinhas e casando por união Os que juntavam os corpos por força do coração Do sangue de um grão cacique nasceu um dia um menino Trazendo um lunar na testa que era bem pequenininho Mas era um cruzeiro feito como um emblema divino E aprendeu as letras feitas pelos padres na escritura E tinha por penitência que a sua própria figura De dia era igual às outras e diferente em noite escura Diferente em noite escura pelo lunar do seu rosto Que se torna visível apenas o sol era posto Assim era Tiaraju chamado Cepé por gosto Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem Cresceu em sabedoria e mando dos povos seus Os padres o instruíram para o serviço de Deus E conhecer a defesa contra os males dos ateus Era moço e vigoroso e muito valente guerreiro Sabia mandar manobras ou no campo ou no terreiro E na cruzada dos perigos sempre andava de primeiro Das brutas escaramuças às artes e artimanhas Foi o grande languiru que lhe ensinou E as façanhas de enredar o inimigo com o saber das aranhas E tudo isto aprendia e tudo já melhorava Cepé, Tiaraju, chefe que os sete povos mandava Escutado pelos padres que cada qual consultava Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem E quando a guerra chegou por ordem dos reis de além O lunar do moço índio brilhou de dia também Pra que os povos vissem que Deus lhe queria bem Era lomba da defesa das coxilhas de Ibagé Caceque muito matreiro que nunca mudou de fé Cavalo deu a ninguém e a ninguém deixou de a pé Lançaram-se cavaleiros e infantes com partazanas Contra os tapes defensores do seu pomar e cabanas A mortandade batia como ceifa de espadanas Coraças duras de ferro davam abrigo a vida Dos muito que assim fiados cercavam um só na lida Um só que de flecha e arco entra na luta perdida Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem Os mosquetes estrondeiam sobre a gente ignorada Que acima do seu espanto tem a vida decepada E colubrinas maiores fazem maior matinada Dócil gente não receia as iras de Portugal Porque nunca houve lembrança de haver-lhe feito algum mal Nunca manchara seu teto, nunca comera seu sal E de castela tampouco esperava tal furor Pois sendo seu soberano respeitar a seu senhor Já lhe deram ouro e sangue e primazia e honor A dor entrava nas carnes, na alma negra tristeza Dos guerreiros de Tiaraju que pelejavam defesa Porque o lunar divino mandava aquela proeza Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Mas quem faz gemer a terra em nome da paz não vem E já rodavam jinetes sobre os corpos dos infantes Das sete santas missões que pareciam gigantes Na peleja tão sozinhos, na morte tão confiantes Mas o lunar desse pé era o rastro procurado Pelos vassalos dos reis que o haviam condenado Ficando o povo vencido e seu haver conquistado Então o seu pé foi erguido pela mão do Deus senhor Que lhe marcara na testa o sinal do seu penhor O corpo ficou na terra, a alma subiu em flor E subindo para as nuvens mandou aos povos benção Que mandava o Deus senhor por meio do seu clarão E o lunar da sua testa tomou no céu posição Eram armas de castela que vinham do mar de além De Portugal também vinham dizendo por nosso bem Sepete Araju ficou santo Amém, amém, amém Amém